Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tranquilo. Muito bem chegado. Cara, tô querendo muito te ouvir. Querendo muito te ouvir sobre esse momento da disputa eleitoral marcado por vários elementos, né? A rodada de pesquisas, né? Chegou o seu momento culminante na pesquisa do Datafolha. O início da campanha eleitoral efetiva a partir do dia 16, com os comícios. Agora, essa sequência de entrevistas no Jornal Nacional. Enfim, como é que você vê esse jogo do início de uma campanha super curta, né? A campanha começou e já tá acabando depois de amanhã, já tá acabando em 2 de outubro. Bom, estamos no início, como você disse, mas de TED nós não sofremos no Brasil. Nós temos permanentemente uma intensidade na luta política que exige manter o coração quente, né? Sangue nas veias, mas a mente fria. A mente, eu diria, glacial. Pra mantermos o sentido das proporções, o equilíbrio. Bom, eu creio que nós podemos dizer que este início de campanha teve três acontecimentos, três fatos políticos de maior destaque e que tendem a ter maior impacto na sequência. O primeiro dele é o início da campanha de rua, ou seja, a campanha de rua, de fato, quem iniciou foi a frente do PT, Corpo Sol, PCdoB e outros partidos menores. Ocorreu o comício de Belo Horizonte e o comício de São Paulo. São comícios de massa, mas não na escala que será necessário para nós garantirmos uma vitória no primeiro turno. O que são... Posso fazer uma pergunta nesse aspecto, em relação a essa coisa dos comícios, que me deixam muito intrigado e com uma ponta de preocupação? Porque, assim, lá atrás, de fato, diferentemente do que aconteceu no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, nós não tivemos mobilizações de massa muito grandes desde o golpe e... Tivemos uma mobilização de massa grande a favor do golpe. Realmente. Isso, mas é verdade. E desde o golpe e depois da eleição do Bolsonaro. O movimento contra o Bolsonaro teve algumas manifestações vigorosas, mas a gente ficou longe da casa dos 200 mil, 500 mil, um milhão, muito longe dessa casa de volumes tão grandes, né? Se a gente tivesse mobilizações aqui no Brasil no tamanho das mobilizações, proporcional às mobilizações que teve no Chile, na Bolívia, na Colômbia, a gente teria milhões nas ruas e não tivemos. E uma das questões que teve colocada para nós, Valério, acho que você, inclusive, tematizou bastante sobre isso, era que, ó, não tem perspectiva de vitória. E as pessoas, elas estão intimidadas e não saem na rua em parte porque tinha pandemia e depois não tem uma perspectiva concreta de vitória. As pessoas não acreditavam na possibilidade real do impeachment do Bolsonaro. Eu achei que agora, vamos assim, a enchente ia chegar porque tem a perspectiva de vitória, né? A chance do Lula ser EG é grande. E eu fiquei com uma ponta de decepção em relação à quantidade de pessoas, tanto em Belo Horizonte, em Belo Horizonte tinha bem mais do que em São Paulo, tinha, sei lá, 40, 50 mil pessoas, mas o PT estimava em até 100 mil, se falava até em 150 mil, ficou bem longe, um terço disso em Belo Horizonte. E São Paulo menos ainda. Estava frio, estava um frio glacial, para usar a sua palavra, 10 graus, mas tinha 20, 30 mil pessoas e tanto em São Paulo. A que você atribui essa baixa mobilização quando agora a pandemia passou, pelo menos refluiu, e a gente tem perspectiva de vitória para a gente? Bom, é sempre um exercício de reflexão. Por que as pessoas não estão indo a comícios? Eu creio que há uma combinação de vários elementos. O que é difícil é nós precisarmos qual é aquele que é o qualitativo. Sempre, tudo o que acontece tem muitos fatores, mas a mente humana para encontrar respostas que permitam mudar, transformar a realidade, que é o ofício no qual nós estamos, nós temos que identificar qual dos fatores é o qualitativo. Eu diria que há vários fatores. O primeiro é que mesmo na nossa base social a campanha eleitoral não está tão próxima assim. ou seja, a informação que eu recebo da militância que já está na rua distribuindo panfletos, portanto, está em contato nos pontos de grande circulação, nos terminais principais do metrô e que permanecem durante uma hora ou uma hora e meia com panfletos, panfletos, portanto, tentam dialogar durante essa uma hora com 50, 60 pessoas. A primeira coisa que me dizem é o seguinte, que as pessoas recebem o panfleto, a imensa maioria, mas são muito poucos aqueles que estão dispostos a interromper o movimento que estão fazendo ao voltar para casa para ter uma conversa de dois ou três minutos. ou seja, os nossos militantes não é só quem entrega um papel, eles tentam estabelecer um diálogo. Vem um trabalhador, vem uma trabalhadora, vem uma pessoa, eles apresentam, nós somos, estamos na campanha do Lula, estamos na campanha do Haddad, esta é a nossa candidatura a deputado, no caso dos militantes da candidatura que eu apoio da bancada feminista. Me dê um minuto da sua atenção, então o que o retorno que nos dão é que são poucos os que decidem sacrificar, digamos, cinco minutos no seu retorno para casa para construir um diálogo. Então, o primeiro elemento, mesmo na nossa base social, a campanha eleitoral não é hoje ainda o centro da atenção do que nós podemos chamar a base social alargada da esquerda às máscaras, propriamente. O segundo elemento é que Lula está de forma constante há mais de um ano à frente nas pesquisas e, portanto, tende a prevalecer a ideia de que não há perigo, Lula vai ganhar. Então, esse é um segundo elemento. O terceiro elemento é que nós estamos fazendo uma convocação de comícios centrada fundamentalmente na distribuição de cards por internet, através de listas de grupos, de WhatsApp e de e da divulgação propriamente nos sites da internet. Então, nós temos aí um outro elemento que é que para construir um clima de comício é necessário que haja uma visibilidade nas grandes cidades da realização do comício. Então, há um terceiro elemento que remete à construção do próprio comício, à preparação do comício exige que se construa uma agitação visual que não está só restrita ao mundo virtual. É preciso que seja também presencial, Mauro, ou seja, que haja cartazes, que haja faixas, ou seja, que nos pontos de grande circulação urbana os trabalhadores compreendam que o que nós estamos realmente querendo é juntar muita gente que vai ser muito importante. E isso não tem nas ruas, né? Não, não tem visibilidade nenhuma da convocação dos comícios. E, por último, não é secundário, no caso de São Paulo, quero frisar isso, sempre há uma arte no comício que é acertar o dia e a hora. O problema do dia e da hora vale para tudo na vida. Ninguém toma feijoada no café da manhã. Sim. Tem que haver uma certa harmonia. Muito bem, o comício foi para chamado para sábado de manhã em São Paulo. Não faz parte da tradição política. Nós nunca fizemos isso nos últimos 45 anos. Podíamos ter feito, mas não aconteceu. nunca se convocou, não teve nenhum general político da esquerda que teve a ideia de chamar o comício para sábado de manhã. Nunca aconteceu. Passamos 45 anos, Mauro, fazendo comício sábados à tarde. Alguém decidiu que desta vez não. Desta vez, atenção, vai ser sábado de manhã. O que eu recebi de informação sobre esta nova teoria do sábado de manhã é que o objetivo era que o comício tinha que terminar antes do pôr do sol. O pôr do sol, hoje em dia, em São Paulo, às seis da tarde. Significa... E o comício, vamos admitir, teve duas inovações. Já tinha acontecido, talvez em Minas, mas para São Paulo foram duas inovações interessantes. Positivas. Quero alertar. Porque eu vou fazer uma crítica da organização do comício. Quero começar com dois elogios antes da crítica. O primeiro elogio é que houve um controle na entrada do comício de uma vistoria de segurança de todos que estavam tentando acessar o Ayangabaú. Isso fez que a entrada do comício fosse muito lenta. Para dizer muito lenta significa que ninguém ficava, se respeitasse a fila, ninguém ficava menos de meia hora na fila. O que, para acessar um comício, é muito tempo. mas foi positivo por as condições em que nós estamos. Ou seja, isso oferece depois que você entra uma experiência que é muito mais confortável porque você verifica que há um controle do acesso, que não entra qualquer um em que nós estamos em um ambiente protegido. Nas atuais condições da luta política e social no Brasil, estar no comício e se sentir protegido é muito confortável. Não é pouca coisa. Não. E a segunda elogio é que o comício foi compacto, ou seja, falou todo mundo que tinha que falar, mas o comício se desenvolveu em menos de quatro horas. Para critérios brasileiros, é extraordinário. Na verdade, o núcleo duro do comício, que são as intervenções mais importantes, se desenvolveu durante duas horas, o que é uma experiência política positiva. Nós não podemos transformar os nossos comícios em sessões intermináveis. As pessoas têm muita coisa que fazer na vida. Então, um limite de duas a três horas que concentre o fundamental de um comício, que são os principais oradores de comício, é basicamente uma mobilização popular de apoio a uma causa ou um projeto e na qual há uma comunicação de ideias através de protagonistas que são as lideranças políticas. Eu creio que isso foi positivo. Mas houve o problema real de que foi uma das madrugadas mais frias do ano. Era um dia muito frio, de manhã estava muito frio, ou seja, para chegar às dez, dez e meia, que era o horário para quem queria assistir o comício, que permitia, de fato, ter a experiência do comício. A pessoa tinha que levantar muito cedo e sair de casa e não faz parte da rotina da nossa base social ir para um comício e sair de manhã. Então, foi um comício de militantes e de ativistas, ou seja, tinha, eu calculo, algo entre 20 e 25 mil pessoas, não mais do que isso, pela metragem, ocupada. um comício de ativistas, de militantes, delegações do interior do Estado, das diferentes regiões da Grande São Paulo, de ativistas. Creio que o discurso do Lula foi talvez o melhor que ele fez até agora, porque teve muitos elementos programáticos importantes que foram desenvolvidos, a ideia da nova independência, da segunda independência, a ideia da defesa do Estado laico, o compromisso com a elevação do salário mínimo acima da inflação, o compromisso com a isenção da tabela do imposto de renda para salários até 5 mil reais, e são, portanto, os cinco salários mínimos que envolvem uma disputa justamente deste segmento entre dois e cinco salários mínimos, que são 30 e poucos por cento da classe trabalhadora no Brasil, não é irrelevante, enfim, foi uma experiência muito positiva, mas eu diria que sim, sobre este aspecto, nós estamos em comícios que são comícios dos setores muito ampliados da vanguarda, que foram, em sua maioria, os protagonistas das jornadas do Fora Bolsonaro do ano passado. Eu quero que, então, esse é um fato importante da campanha eleitoral. O segundo fato importante da campanha eleitoral foi o Datafone. As pesquisas são fatos de campanha eleitoral no mundo contemporâneo, e nós estamos num tipo de campanha em que todas as semanas temos pesquisas, mas elas não se equivalem, porque a credibilidade de alguns institutos é maior do que de outros. A metodologia de alguns institutos é diferente da de outros. Então, a pesquisa da semana passada, eu creio que ela teve importância por... Você traz uma questão sem querer te interromper e já interromper, uma questão importante, que é a pesquisa não é apenas uma pesquisa, não é apenas reveladora de uma informação, ela é parte da luta política da campanha eleitoral. Exatamente, é isso que eu... Muito obrigado, exatamente, Mauro. A pesquisa é parte da luta política, porque a informação que é apresentada na pesquisa incide no que vai acontecer. ela está olhando para trás, mas ela projeta a disputa de informação para a frente. A pesquisa confirma o favoritismo de Lula e esta é a informação mais importante. Nada é mais importante que isso. Há outras informações que eu vou destacar, duas, mas esta é a mais importante. Agora, ela retroalimenta uma das armadilhas da campanha contra o Bolsonaro, da campanha da esquerda, que é o perigo do que já ganhou. Quer dizer, a ilusão do que já ganhou é uma armadilha mental, mas que, digamos, tem grande credibilidade. Veja, o que me preocupa neste aspecto? O que me preocupa é que o maior erro que a esquerda brasileira cometeu desde o início desta dinâmica terrível de 2015 e 2016, o impeachment, a operação Lava Jato, a posse do Temer, as contras-reformas, o terrível processo eleitoral de 2018 que abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro e desde então a construção da resistência a Bolsonaro. O pior erro que podemos cometer é subestimar os inimigos. subestimar, não levar a sério o inimigo. Então, o perigo do já ganhou é evidentemente este, é a ideia de que... Aquele maldito não vai ter golpe, né? Não vai ter golpe e agora, digamos, é o critério se nós não fizermos gol contra a eleição está ganhando. O que significa não compreender o que é a corrente, o núcleo duro da corrente, quero ser mais rigoroso, o núcleo duro da corrente de massas que apoia o Bolsonaro. Esse núcleo duro desta corrente não é formado por pessoas somente conservadoras. É uma tragédia, mas no Brasil surgiu uma corrente fascista de massas, ou seja, uma corrente que nós não sabemos de forma, digamos, infalível qual é exatamente a proporção dos fascistas dentro deste um terço do eleitorado que todas as pesquisas identificam como sendo simpática ao Bolsonaro, mas não serão menos do que 10%. Isso é absolutamente certo. Não serão menos do que 10%. Ou seja, é uma corrente fascista de massa. Se quisermos neofascistas, mas enfim. Ou seja, há um segmento na sociedade brasileira que, por variadas razões, que são de interesse sociológico, histórico, político, evoluiu para apoiar a ideia de que no Brasil é necessária a guerra de classe. Que no Brasil o que explica todas as imensas dificuldades que a nação vive é que, durante a ditadura, não levaram a guerra civil até o fim. Ou seja, que acham que é necessário esmagar a classe trabalhadora, é necessário aniquilar a esquerda, é necessário destruir os sindicatos, os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, os movimentos ambientalistas, eles acham que isso tudo tem que ser neutralizado, como utilizam os militados, que é uma forma de dizer que tem que ser não somente derrotados, mas dissolvidos. Há um segmento da nossa população que acha que realmente o futuro depende de nós alinharmos o Brasil com os interesses do imperialismo para favorecer o investimento externo e que para isso tem que fazer as contrarreformas que tem que fazer, o mercado tem que funcionar sem freios, não pode haver nenhum tipo de regulação civilizatória que limite a liberdade de movimentos do capital e se nós formos para um tipo de sociedade sem nenhum direito como prevalece no extremo leste da Ásia, se o mercado do trabalho no Brasil virar Filipinas, virar Indonésia, virar Bangladesh, mas tudo bem, tem um setor que apoia isso, Mauro. Então nós temos um contexto no qual subestimar o bolsonarismo é muito perigoso e o já ganhou é uma armadilha mental. A vitória tem que ser construída, ela exige uma militância, um esforço. O mundo não vai melhorar sozinho, nós temos que disputar corações e mentes como se dizia antigamente. Nós estamos numa batalha que envolve máximo ativismo e inteligência tática, capacidade de abrir a mente para falar com gente que não concorda com tudo que nós pensamos, mas com as quais podemos chegar a acordo em algumas ideias-chaves. Então, uma das ideias-chaves é que não é uma boa ideia ter uma guerra civil no Brasil, Mauro Lopes. Não é uma boa ideia, é uma catástrofe esta ideia. Ou seja, de que nós temos que aceitar que a disputa do poder é feita através de eleições e que, portanto, o direito à alternância no poder existe e que o Bolsonaro, quando foi no Jornal Nacional e disse que só respeita o resultado se as eleições foram limpas, deixou subentendido com todas as letras, que ele, se perder as eleições, vai denunciar que é uma fraude e que, portanto, vai convocar esta sua base, o núcleo da sua base social extremista mais radicalizada para as ruas. bom, mas o problema que nós temos é que uma parte dela está armada, uma parte dela é muito ativa, responde à convocação e está armada. Então, o primeiro elemento, o segundo elemento... Você traz um ingrediente interessante aqui, Valério, aqui. Eu acho que nunca a ideia de que esta eleição é uma eleição de vida ou morte esteve tão próxima da realidade e não apenas uma metáfora. A ideia de que estamos disputando uma disputa de vida ou morte não é meramente uma metáfora, é de fato aquilo que se coloca. Um segundo mandato de Bolsonaro significa liberar as forças do fascismo para um massacre sem precedentes na história. É, os riscos são imensos e eu diria que começa já com a hipótese da realização de um segundo turno, ou seja, o Bolsonaro denunciar como fraude a eleição no primeiro turno fica um pouco difícil porque é uma eleição geral, então, é uma eleição de 27 governadores, é uma eleição de 513 deputados, é uma eleição de, não sei quantos são os senadores, mas eu creio que são mais de 30 senadores. Se ele denunciar o primeiro turno, tem uma complicação que é uma parte do seu aparelho político, dos seus associados, aliados, partidos coligados, teria o seu mandato também questionado. Agora, é diferente a eleição indo pelo segundo turno, indo pelo segundo turno, que, neste momento, vamos dizer as coisas como são, é a hipótese mais provável, não é o que nós queremos, nós gostaríamos, nem sei te dizer como eu gostaria, quanto eu gostaria. nós queríamos muito... Há chance de vencer no primeiro turno, mas, de fato, o Marcos Guimbra diz aqui, ele fala, tem chance de vencer no primeiro turno, mas a eleição do Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, nas duas eleições, foi uma exceção, foi um raio em céu azul para ele, não é da tradição brasileira e o PT nunca ganhou em eleição no primeiro turno. Bom, isso é que é o primeiro, a esquerda nunca ganhou em primeiro turno no Brasil, então, seria uma surpresa histórica, eu diria. ainda mais considerando que o adversário é Bolsonaro e é de longe o inimigo político mais perigoso que nós já tivemos. Eu creio que nós temos um terceiro fato da semana passada que eu queria destacar que foi a revelação dos áudios dos empresários golpistas. Tem uma certa importância, veja, nós temos denunciado na esquerda que o Bolsonaro trabalha com duas táticas simultâneas, ele disputa o processo eleitoral, ou seja, ele está na luta para vencer as eleições, ele quer ganhar as eleições, mas ele, simultaneamente, porque isso é próprio do fascismo, tem um pé na legalidade, um pé subversivo fora da legalidade, ele tem um pé fora da institucionalidade, ele tem um pé fora do que ele mesmo chama as quatro linhas do campo. Ele trabalha também agitando que há boas razões para desconfiar das urnas eletrônicas, suspeitar do sistema de contagem, do sistema de apuração, que a eleição pode ser fraudada, que os patriotas têm que abraçar a causa da luta pela liberdade contra o comunismo, que isso exige o sacrifício das suas vidas e, portanto, convoca o 7 de setembro e deixa implícita a ideia de que não vai acatar o resultado das eleições, posicionará a extrema-direita no lugar da desobediência civil e, a partir daí, sabe-se lá o que pode acontecer. Muito bem. Aí nós temos a informação de que há um grupo de empresários que faz parte deste núcleo central, núcleo duro dos bolsonaristas, que abertamente admitem que o golpe seria uma solução muito superior, muito melhor a ter que acatar uma vitória eleitoral da esquerda e, portanto, a eleição do Lula. É um fato gigantesco. É um fato imenso. quer dizer, nós estamos acostumados a tanta barbaridade, Mauro, mas é tanta barbaridade que eu não sei se... Porque a mente humana é adaptativa. Você sabe que isso é um dos mecanismos do que nós podemos chamar a evolução darwinista. A mente é adaptativa. Nós nos acostumamos a cobrar tudo. mas é incrível, quer dizer, é algo inacreditável esta lista do WhatsApp e as conversas que eles tiveram. Então, foi um fato que caiu como uma bomba e que provocou ontem uma reação que merece o nosso apoio e o nosso aplauso do Moraes, do Alexandre de Moraes, que exigiu, que autorizou, perdão, sejamos rigorosos, que autorizou uma investigação da Polícia Federal. Tem grande importância, evidentemente. Qual é o objetivo dessa investigação? É saber se já está em curso ou não, se há elementos que confirmam que está em curso a articulação e a preparação de um golpe. Ou seja, preparar uma insurreição desafiando o processo eleitoral se o resultado for adverso é crime político. Óbvio que é um crime político. Portanto, significa que já é mais do que uma simulação simples do que foi a passeata que o Trump convocou e favorecendo, estimulando, na verdade, a invasão do Capitólio. Mas é um terceiro fato e a primeira semana de campanha eleitoral foi muito intensa. Nós tivemos primeiros comícios de rua, tivemos o Datafolha, tivemos a lista dos empresários golpistas. Então, para fechar essa tua primeira pergunta, estamos diante de grandes acontecimentos. Não fosse isso bastante, temos o episódio do Ara, que é, chega a ser quase divertido, quer dizer, o procurador-geral da República flertava com a lista dos empresários golpistas. Há coisas realmente que a gente... Não sei se é um... Não, sendo que ele é um procurador eleitoral. Não é incrível? Ele é o procurador, ele é o responsável geral pelas eleições ao lado do Alessandro Moraes. Impressionante. É uma coisa incrível. Eu nem sei como lá fora vai repercutir, não sei se quem não é brasileiro vão dizer, mas isto é quase anedótico. O procurador-geral da República estava em diálogo com os golpistas que querem questionar as eleições. Então, é algo simplesmente... É tão absurdo que parece ficção. É absurdo, é uma conspiração inacreditável e, evidentemente, ele tem que ser substituído imediatamente à frente da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o Senado tem que ir para uma sessão extraordinária e todos os arquivos da participação do Aras nesta lista de extrema-direita têm que ser fornecidas para o Senado da República, têm que ser divulgadas também publicamente, porque é informação de interesse da República para que haja uma pressão da sociedade, neste caso, de qualquer democrata. Ou seja, não é preciso ser de esquerda para compreender que o Procurador-Geral da República não pode estar em confabulação reservada com uma lista de empresários que financiam, ao que tudo indica, a preparação de uma... de um levante, de uma ruaça, de um alvoroço golpista. Muito bem, Mauro. Essa, para mim, é a avaliação da primeira semana. Agora, eu tirei... Eu fiz o recorte, como você observou, não falei do... Na sequência, porque já estamos na segunda semana, do grande acontecimento da segunda semana. Bom, o grande acontecimento da segunda semana são as entrevistas no Jornal Nacional, em particular, a entrevista de segunda-feira do Bolsonaro. Não sei se vamos para este tema. a gente vai ter que encerrar em breve, mas eu não queria encerrar sem te ouvir exatamente sobre este tema. Bom, a entrevista de segunda-feira eu creio que deixou todos nós a perplexo, de uma enorme perplexidade, com um certo mal-estar, eu diria, foi indigesta, simultânea ao horário do jantar. Perplexo pelo seguinte, em primeiro lugar, porque a entrevista foi conduzida logo no início, eu diria muito bem, incisivamente colocando ao Bolsonaro o desafio de responder, respeita ou não respeita o processo eleitoral, está ou não comprometido com a preparação de um levante insurrecional, golpista, mas o Bolsonaro encontrou uma fórmula que ele repetiu mais de cinco vezes no espaço de poucos minutos, que era se as eleições forem limpas, eu respeito o processo, se as eleições forem limpas, eu respeito, ou seja, ele colocou um condicionante. O condicionante é a interpretação que ele fará se as eleições são limpas. E aí vinha, evidentemente, o Tuché e a bancada do Jornal Nacional não fez o Tuché, quer dizer, não adianta numa luta de boxe encurralar o seu adversário num canto e depois não dar o golpe que leva ele ao chão. O golpe é, então significa que o senhor diz que só acata o resultado eleitoral se vencer, porque se perder vai denunciar como fraude e, portanto, se coloca em desobediência civil. Sim ou não? Sim ou não? Acata se perder? Sim ou não? Não fizeram a pergunta. Pelo amor de Deus. Até uma criança de 10, 12 anos sabe que quando a bola está quicando em frente do gol tem que chutar! Tem que chutar a bola! Então, eu não sei como vocês se sentiram. Eu me senti um pouco desesperado. Porque perguntaram... É uma pergunta simples, Mauro. O mais difícil já tinha sido feito. O mais complicado era colocar o contexto. Quando ele diz só aceito se vencer, nós temos que fazer a pergunta. Quer dizer que, então, se o senhor perder as eleições, foi fraude. É isso que o senhor está dizendo. O senhor é que é o juiz da lisura do processo eleitoral. Sim ou não? Bom, então este é o primeiro elemento. Não fosse isso o bastante, depois a entrevista evoluiu mal. Porque, vamos admitir as coisas como elas são, sobre a economia e sobre a Amazônia, Bolsonaro foi Matrix, fez um movimento de autodefesa quase perfeito, eu diria, Mauro, não quero ser. quase perfeito, ou seja, quando se trata da Amazônia vem o tema das queimadas e o Bolsonaro começa, filosoficamente, a dizer, mas é o verão, é a estação. O hemisfério norte não está tendo queimadas? Está tendo incêndio na França, está tendo incêndio na Espanha, está tendo incêndio em Portugal, na Califórnia tem incêndios que são maiores do que na Amazônia todos os anos e, portanto, aqui também queima. Então, estão, na verdade, sendo injustos com o Brasil quando acusam o governo brasileiro de ser cúmplice das queimadas da Amazônia, da expansão da fronteira agrícola, porque vocês, dos países centrais, aí também tem incêndios, até a Notre-Dame já foi queimada. é algo inacreditável. Como é que deixaram o Bolsonaro sair incólume na discussão das queimadas da Amazônia, que são queimadas criminosas? E o governo Bolsonaro, ele, como nós sabemos todos, ele desarticulou os órgãos de fiscalização e existe uma completa cumplicidade com as madeireiras, com os garimpeiros, com a invasão das terras indígenas, que é criminosa. Só por isso já merecia ter recebido o impeachment e só por isso tem que haver investigação a sério dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro e ele tem que ser condenado e deverá ser preso para que nunca mais se atrevam a exercer o poder da forma como este governo fez nos últimos quatro anos. E, no entanto, ele saiu incólume do debate da Amazônia. Mas não fosse isso o bastante. Nós temos um país em que dezenas de milhões de pessoas estão subnutridas. Ou seja, o Brasil voltou do mapa da fome e no debate da economia o Bolsonaro ficou dançando a rumba. Dançando a rumba às nove horas da noite na frente dezenas de milhões de pessoas. Que coisa linda que virou o Brasil e a economia do Brasil durante o governo do Bolsonaro. Uma coisa linda. Ele criou três milhões de empregos. Ele é um benfeitor. A população é pobre é culpa dela. Porque o governo fez uma coisa extraordinária. Ele garantiu a abertura de três milhões de empregos e passou de novo completamente incólume a todo o interrogatório. Ou seja, eu fiquei estarecido e perplexo com a entrevista. Evidentemente, uma entrevista mantenhamos, digamos, o sentido das proporções. Não decide o processo eleitoral. Mas foi ruim. uma hora foi ruim. Bolsonaro saiu bastante incólume da entrevista no Jornal Nacional e ele estava jogando fora. Então, quando se joga fora e não leva gol, é uma vitória importante. E eu diria, portanto, que a segunda semana começou ruim, começou mal. vamos agora aguardar a entrevista do Lula na quinta-feira. Tem muita importância a preparação da entrevista de quinta. Mas não subestimemos. É o início da disputa de ideias mais complexas para muitas e muitas dezenas de milhões de pessoas. Ou seja, a televisão aberta ainda conta, o Jornal Nacional responde fundamentalmente a oposição liberal, que não tem uma candidatura com grande visibilidade. A Simone Tebet, que é evidentemente a candidata que tem o apoio do Grupo Globo, não vai a lugar nenhum nesta campanha eleitoral e vai terminar com uma votação invisível, mas a Rede Globo continua tendo grande audiência e, portanto, não é só na internet que nós vamos fazer a campanha eleitoral, todos os espaços são importantes e, bom, temos ainda nesta semana o segundo grande evento vai ser o início do horário eleitoral gratuito, tem grande importância, nós estamos todos preparando, escrevendo, produzindo os programas, começa quinta-feira, também tem grande importância. Mauro. Legal. Bom, semana que vem. Porque está na hora de ir embora, então queria fazer uma última observação, Mauro. Antes de você fazer a observação, só dois registros. O primeiro é povo do Recife, povo de São Luís e povo de Aracaju, semana que vem tem Valério Arcari, terça, quarta e quinta-feira, lançando o seu maravilhoso livro Ninguém Disse que Seria Fácil, eu adorrei esse livro, um dos livros que eu mais saboreei, nos últimos tempos. Gostei demais, estou devendo uma crítica do livro para você, Valério, farei, assim que der, pretendo fazer, realmente gostei muito do seu livro. Legal. Fala. Última observação. Você fez o comercial que eu ia fazer. Você me roubou. É isso, eu vou ter essa quarta e quinta da semana que vem, eu estarei em São Luís, Aracaju e Recife, então, um abraço para os amigos do Nordeste, ninguém disse que seria fácil. E uma última observação que é que existem outras armadilhas neste processo eleitoral, o já ganhou, é muito perigoso, evidentemente, porque nos desarma, desmotiva, nós precisamos, é de empolgação, nós precisamos, é de compromisso, nós precisamos, é de esperança, e todo mundo tem que fazer do caminho, é hora da militância, mas também destacar que com o programa eleitoral, começando, nós no PSOL temos uma preocupação, nós temos duas preocupações, a primeira é aquilo que nós estamos chamando ao excesso de romantização do passado, nós temos que lembrar o que é a curva demográfica brasileira, o Lula foi eleito pela primeira vez há 20 anos atrás, ou seja, os jovens que entre 16 e 35 anos ou eram crianças ou eram adolescentes ainda em período de formação quando o Lula foi eleito em 2002 e assumiu em 2003, e portanto, para eles, esta fase dos governos do Lula, os dois mandatos, corresponde para a nossa geração foi a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um fato histórico, está na mesma, digamos, prateleira de Segunda Guerra Mundial, abolição da escravidão, guerra dos emboabas, é fato histórico, não é político, não tem engajamento emocional com o que aconteceu há 20 anos antes de despertarem para a consciência da vida adulta, então o excesso de romantização do passado é perigoso, é preciso falar do futuro e ter propostas mais ou menos claras, ou seja, como é que acaba com as queimadas na Amazônia, como é que protege as reservas indígenas, como é que abre caminho para reduzir o desemprego para baixo de 5%, como é que se garante tudo o que é necessário fazer de emergência começar pela erradicação da fome, que é a primeira prioridade nacional, mas garante isso. Então, isso é muito importante. A segunda observação é que nós também estamos um pouquinho preocupados no PSOL com o chamado girocentro. Veja, o Alckmin não era das nossas, nós éramos contra para dizer as coisas como são, agora é um fato político, mas isso não significa que o Alckmin é o juiz que vai filtrar o que se pode e não se pode dizer na campanha eleitoral, isso não é razoável. não há ninguém que tenha sozinho esse poder de decidir o que é a orientação da campanha, isso é uma construção que deve permanecer na hegemonia da esquerda e, portanto, a autenticidade, isto não estou falando só da campanha Lula, estou mais preocupado, também da campanha Lula, mas estou preocupado com as campanhas para os governos, as campanhas para o Senado, essas campanhas têm que ser campanhas de esquerda, a esquerda, quando vira centro, ela perde a autenticidade, nós não estamos dizendo no PSOL que a campanha tem que ser uma campanha super revolucionária, porque isso tampouco corresponde à relação social e política de forças hoje no Brasil, mas ela precisa ser uma campanha que diga com todas as letras, Mauro, que o legado do golpe vai ser revogado, que estes cinco, seis anos foram ilegítimas todas estas contra-reformas que destruíram direitos, destruíram, às vezes, em poucos meses, em poucos anos, o que foi construído em décadas, o que consumiu mais de uma geração para ser conquistado. Então, a revisão do legado do golpe, na nossa opinião, é inegociável e, portanto, tem que ser defendida com coragem, com honestidade, porque isso é o mínimo que o Brasil merece. Mas, isto posto, vamos terminar com otimismo, Mauro, hoje é um novo dia, e é um dia a menos no mandato do Bolsonaro e, portanto, com coragem e com esperança. Vamos em frente. Perfeito. Maravilha, boa jornada para você, boa viagem pelo Nordeste brasileiro, lançando o seu livro, assim que você voltar, se recebo aqui de novo. Obrigado. Valeu, Paulo, bom dia. Abração. Tchau. 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 Tchau.